Tanta emoção pra falar em um vídeo só que eu não sei nem por onde começar Esse ano foi um ano que muitas coisas aconteceram Eu evoluí muito na tatuagem, eu participei de muitas coisas Eu realmente me envolvi mais no meu sonho, né? Bom, 2021 já começou no auge da pandemia, né? Todo mundo desesperado, torcendo pra ver vacina, né? E todo mundo em quarentena Acabado de fazer um curso e eu não pude continuar lá no estúdio O que na época foi muito difícil, foi um período muito complicado pra mim Até que eu decidi começar a minha carreira solo, né? Foi aí que eu comecei a fazer as tatuagens a domicílio Eu comecei na casa dos clientes, né? Comecei a ter os meus primeiros clientes Antes disso eu tive muita cobaia, muito treino Pra só depois começar a tatuar clientes Eu lembro que toda vez que eu ia, né? Meu namorado me acompanhava Eu ia lá com a minha maletinha cheia de equipamentos, de materiais de tatuagem Minha primeira máquina foi a Electra Pop Eu tenho ela até hoje, de recordação, guardada E eu fiquei muito feliz quando eu conquistei meus primeiros materiais Com o meu esforço, né? Juntei pra conseguir E comecei a fazer o preto e cinza Que sempre foi o meu foco, né? Realismo preto e cinza sempre foi o meu foco Até que eu cansei de fazer tatuagem a domicílio O meu namorado não conseguia me acompanhar em todas E eu tinha medo de ir, sinceramente Até que eu decidi ir no estúdio de outro tatuador E ver se eu poderia ficar lá com ele, né? Tatuar lá com ele E a gente teve uma inauguração de um novo estúdio Que eu estava junto, né? Essa inauguração foi muito da hora Missing someone Love with fire Missing someone Love with, love with fire Comecei a levar cada vez mais sério Os vídeos do YouTube, né? Do canal Comecei a me empenhar nos vídeos do canal E o canal foi um das minhas maiores conquistas também Junto com uma tatuagem bem ingressada, né? Dois sonhos em um só E aí eu fundei o quadro, né? Diário de uma tatuadora iniciante Missing someone Missing someone Enfim, comecei a me empenhar cada vez mais Nos vídeos de tatuagem pro canal, né? Gravava tudo que acontecia Fui ganhando visibilidade O pessoal começou a me chamar no Instagram Começou a elogiar os vídeos Pedindo pra eu não parar E é isso, gente Tô aqui até hoje Mas enfim Continuando a história Fiz lá o projeto com um cara Super gente boa Tatuador Muito legal ele Enfim Até que aconteceu uma coisa inesperada As pessoas não sabem Eu peguei Covid Infelizmente Graças a Deus eu estou curada Estou bem agora Peguei Covid Porém Fiquei bem, graças a Deus Enfim Fui voltar ao meu ritmo Porque eu tinha ficado muito mal Tinha parado totalmente Fiquei um bom tempo depois Parada também Porque eu tava com muito E aí que eu tive a ideia De fazer um estúdio No meu quarto, né? Transformar o meu quarto Em um estúdio de tatuagem É isso mesmo que você ouviu Eu vou transformar o meu quarto Em um estúdio de tatuagem Sério Até que começou a aparecer alguns defeitos Como mofo na parede Pisos quebrados, né? Entre algumas coisas Mas mesmo assim eu não desisti E continuei realmente firme e forte De montar esse estúdio no meu quarto Eu lembro que eu pegava tudo que eu via Que dava pra reaproveitar Pra colocar Acrescentar no estúdio Ficar um ambiente mais bonitinho Mais confortável E eu fui customizando as coisas Com o que eu tinha Deu super sério Comecei a atender No estúdiozinho, né? Atendo até hoje Porém 2022 tá aí Tô com novos planos E eu sei que vai dar certo Se Deus quiser E o vídeo também do canal Fez sucesso O pessoal gostou muito Acabou incentivando o pessoal Fazer um estúdiozinho em casa também, né? Enfim Aí veio outra coisa Super legal que aconteceu O Vinicius Barnabé Reagiu às minhas tatuagens Eu fiquei muito feliz O Vinicius reagiu às minhas tatuagens O nome dela aí é Aline Tatuagem O nome dela aí é Aline, né? E eu entrei no perfil dela no Instagram Vou deixar aqui no canto pra vocês verem Você poderia ter feito ele mais amplo, né? Ter ampliado mais a imagem Pra não ficar essas bordas do antebraço Esse ano foi o ano Que eu fiz o meu primeiro leão realista Que eu fiz o meu primeiro olho realista Que eu fiz as minhas primeiras tatuagens Em preto e cinza Tatuei pela primeira vez um dragão Tatuei pela primeira vez as costas, né? Tatuei pela primeira vez o pescoço Tatuei pela primeira vez os glúteos Enfim Esse ano foi o ano de experimentos, né? Eu fiz várias coisas pela primeira vez E eu posso dizer que eu tô construindo experiências E eu posso dizer que eu tô construindo Eu posso dizer que eu tô construindo E eu posso dizer que eu tô construindo Na raça, tomada, sem nada, oito horas, eu acho que o trabalho deve reclamar, né? Nossa! 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. Amém.